Policiais militares de Moarama acabaram apreendendo um menor de idade que estaria vendendo produtos furtados de uma empresa aqui da cidade de Moarama. Converso mais uma vez com o aspirante que tem detalhes. Aspirante, situação é essa de um menor que teria praticado um furto, possivelmente um estabelecimento, e estaria revendendo essas peças de roupas? Positivo. A gente foi chamado ali próximo ao posto gauchão, pois havia uma suspeita do pessoal ali que tinha um indivíduo aparentemente menor de idade que estava vendendo calças jeans muito abaixo do preço de mercado, e as calças estariam novas. Então a equipe também deslocou até o local e conversado ali com esse menor de idade, ele confessou que ele havia furtado de uma loja. Então ele foi levado ali até o local da loja também para verificar essa situação, e realmente ele mostrou ali por onde ele havia entrado. Tem uma janela ali que estava danificada, e ele adentrou o local deste modo ali. Então daí ele foi deslocado também, como ele é menor, foi deslocado até a residência dele, e a mãe dele também teve que ser encaminhada juntamente na delegacia, pois por ele ser menor de idade, precisa ter esse responsável, os pais ali nessa situação. Agora o que chama a atenção é a audácia, praticar o furto, e está vendendo, bem próximo aí, onde há pessoas, pessoas que entendem aí dessa situação, não temendo nem a ação da polícia. Exatamente, as pessoas tentam a sorte aí, mas essa parte da população trazer essas informações para a polícia é muito importante para que seja verificada ali e preso essas pessoas que fazem esse tipo de situação. Pelo menos o prejuízo amenizado aí ao proprietário, né? Com certeza, vai ser devolvido ali ao proprietário os itens que foram conseguidos ser recuperados ali, as calças que ele ainda não havia vendido, e o indivíduo vai cumprir ali o que determinar a legislação.